salve galera sales rj gravando mais um super vídeo para o canal de me for e no vídeo de hoje vamos falar da manutenção da manutenção para lá uma manutenção agora e existe alguns pontos importantes a serem observados para eles resolverem antes de mais nada o mano começa deixando aquele likezão clica aí se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos conteúdos o like vamos lá para a tela então pessoal olha a hidra continua aí né o valor tá subindo observa que tá 19 ontem tava 18 o draco 0.86 centavos e atualizando para mais por enquanto a gente não sabe se esse valor vai se manter né já aqui no fórum menciona o seguinte estamos realizando a manutenção da manutenção temporária para estabilizar o servidor é só isso que eles dizem aqui aí fala que o horário da manutenção vai compreender entre duas da tarde cinco da tarde legal sabemos que esse horário pode variar e fala com aquele cuidado né portais e raids 30 minutos antes da manutenção cuidado e a manutenção pode ser estendida e cerrada mais cedo vamos lá já no facebook diz o seguinte ontem eles postaram aqui saudações um problema foi confirmado através da nossa comunidade que a pontuação de alguns personagens caiu após a atualização da manutenção do dia 25 ou seja você foi um desses lazarento que quando logou seu poder caiu porque aqui na guilda várias pessoas amigos inclusive quando olharam pô tô com 3k menos de poder tô com 2k e meio a menos de poder se você for um desses comenta aqui abaixo e bota quanto você perdeu de poder beleza enquanto investigamos através desse caso descobrimos que o aumento do ataque de magia que pode obter no portal da conquista não está aplicado no status do personagem opa então você observa que isso aconteceu provavelmente com quem usa dano de feitiço certo para resolver esse problema a nossa equipe está a trabalhar muito nesse momento pedimos desculpas pelo transtorno e faremos um anúncio adicional após as medições relacionadas serem feitas então apesar de fazer nessa nota da manutenção não falar do que se trata já sabemos que uma das características é essa parte aqui que os personagens perderam dano é só isso claro que não eu não sei você mas pelo menos eu e algumas pessoas estamos tomando muito desconect você tá passando por essa situação de desconect um atrás do outro comenta aqui abaixo porque eu acredito que a estabilização do servidor não tá legal depois dessa manutenção sim teve muita coisa maneira que veio mas também teve muito bem né porque por exemplo eu queria saber a sua opinião tá uma opinião coletiva sobre captcha mano na brincadeira não captcha tu vai lá ou fica valendo por trocentos dias mano sete dias lá você não precisa mais fazer o reconhecimento captcha isso daí tá cheio de bote ainda mano não mudou foi nada tinha que ser o bagulho dentro do jogo ali cara no portal alguma parada assim mas mesmo sendo dentro do jogo eu sei que com o tempo eles iam borlar um algoritmo alguma coisa um software que fizesse pô imagina esse captcha que tá aí mano que não é brincadeira não eu mesmo aqui quando eu loguei para entrar não apareceu nada para reconhecer eu só fiquei olhando para ele olhando para mim daqui a pouco o jogo entrou entendeu então esse captcha aí bom eu já eu fiz meu comentário aqui no Facebook deles cara para mim eu achei absurdamente básico mas isso é uma opinião subjetiva né eu gostaria de ver opinião de vocês que que vocês acham que poderia ter vindo como captcha da opinião aqui comenta é bom que as pessoas vão ver aqui de repente vão ter ideias melhores e aí alguém capta essas ideias e posta lá no Face vai que eles atentem para isso e observem né e olhem agora o que as pessoas também muito comentam pô Salles é uma manutenção atrás da outra você até falou aí no início do vídeo manutenção da manutenção é meme não cara não é questão que tem que ter porque tá bugado tá errado tem gente comendo os poder entendeu tem o jogo tá caindo tá tomando desconecte tá tendo vários erros pequenos então tem que ter a manutenção galera não tem para onde correr entendeu ao contrário que se não tivesse a quantidade de reclamações só aumentaria então faz parte sim eu não acredito que essa manutenção seja tão demorada que ela é até para corrigir erros só se eles encontrarem alguma alguma dificuldade né não sei que eles vão fazer para corrigir aqui esses personagens não sei se aplicariam rollback não sei se eles vão fazer com individualmente com as contas que estão com esse problema na conquista do do ataque de feitiço de magia e por aí vai beleza no mais se você identificou alguma coisa também de errado na manutenção comenta aqui que é para eu agora sim para eu ficar por dentro mano porque são inúmeras pessoas que podem acontecer em inúmeros casos diferentes tá bom no mais eu desejo a você tudo de bom Salles RJ tá gravando mais um vídeo aquele abraço nos vemos no próximo fui tamo junto hein